Acho melhor pegar Jayce, na verdade, mano. Jayce do Galinha e foda. Eu vou de bike, então, velho. Joga com a combi dos nomes. Marquinhos... Desigues... Galinho... Vigueno... Renatinho. E aqui ficou bom, velho. É nem o Renatinho que tá aqui. Tem que arrumar uma puxura aí, ó. Caralho, viu? Cheiro... Cheiro... Che... Che... Cheira-fu. Esquecerão de mim. Cheira-fu. Não é porque ele tinha mandado na outra flex, não foi nessa. Peraí, esse cara não é aquela Elisa e Raelo, Marquinhos? Não, ela é Elisa, né? Mano, não é ele, mano! Ah, se for fodeu que já, mano. Vamos invadir. E aí, não quer pegar uma kill já, não? Pô, falaram que é ele sim, mano. Ah, qual foi, mano? Ah, fodeu, viado. Eu vou dar a dif nele, que se foda, filho. Eita, peludo. Isso aí, galera. Só não olhar pro elo dos caras. Não olhar pro elo dos caras. Falaram que o cara tá de gosto, porque ele tá na live. Ah, ele tá na live, pô. Aí é conflito o objetivo, pô. Vamos, olha, não desanima, não. Nível 2 agora e ao in, vamos ver. Bora, bora, bora. Pega o soldado, pega o soldado. Ai, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Vai ter que ser no ultapack mesmo. Vai contigo. Uuuu, nice boy! Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai pra base aí, ó. E esse grab aqui de cachorro? Tá, então. Eita porra. É, pega a catarca que eu tô sem. Rapazio, coitado. Coitado, tio. Sem flash, Alux? Sem flash, sem flash. Então mata, pô. Nossa, errei legal. Segurou, segura. É nóis aqui, é nóis aqui, é nóis aqui. Então vem, então vem, então vem. Vou fingir que sou ruim, vou fingir que sou ruim, vou fingir que sou ruim. Milho, milho, milho sem flash. Alux também, pai. Pode ser um milho. Qualquer um, hein, Vieno. Lux, Lux, Lux. Vem que senão eu morro, véi. Tem que matar, tem que matar. É só matar, pô. Deixa o ratão aqui, ó. É nóis aqui também. Continua, continua. É tipo, é uma galinha aqui. Cuidado, 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 cuidado. Eu tô sem flash pra ir nos caras aí. Cuidado, alguém toca aí o... Ah, como o cara acertou isso? Peguei um, peguei um. Quer vim, quer vim, quer vim? Bate até o final, ó. Cadê o Dezick? Aqui no COG sem flash. Aqui, tô aqui, tô aqui. O COG sem flash. Elise, Elise, Elise. Não quer ir no COG sem flash não, equipe cão? Aí, ó, aqui, 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 Dezick. Ah, não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer. Não posso morrer. Só vai, Dezick, você mata todo mundo, você mata todo mundo. Sem mano, parceiro. Tá bom, mano, olha o tanto de mano que você tem. Sem mano, sem mano, cooldown. Ih, se matou. Quê? Quê? Sem mano? Que cura é essa, mano? Aí, ajeitou o troço. Nossa, galera, 4 kills, não precisa pegar 100, né, que vocês falaram? 96 falta, 96. Nossa senhora. Mano, tô a fim de meter o louco nesse cara aqui no bot, velho. Calma, calma, calma. Volta, 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 volta. Será? 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 Vem legal, vem legalzinho, vem legalzinho. Ó. Beleza, é com você, Viena. Dez, um, eis, vou. Ó, tá fazendo arauta lá. E tá com gosto. Ufa! Caralho, velho. Quer colar arauta aqui, Dedé? Faz drag esse pá, viu, com essa aqui. Eu vou deixar pra você pegar sozinho aí. Acho que você pega duas aí. Será, equipe cão? Ó, veio aí, ó, já pegou uma. Nossa. Mas, eita. Eita. Aí, como fica? Ai, meu Deus. Quase, galera. Quase. Quem nunca, né, galera? Aquele flashzinho na boca. Eu acho que eu acho que eu acho que é esse palquinho, Martinho. Ele tá assim, mano. Ó, ó, ó. Foi de boa, foi pra pegar item, galera. O Kogu tá me enxuvando aqui. O Kogu tá me enxuvando aqui. Tem mais alguma coisa nele? Ai. A gente mata tudo. Vai, 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 vai valer a pena. Ai, eu tinha que dar no... Ah, acabou muito rápido. Eu tô com medo de roubar o Red, eu vou roubar o... Não, eu posso ficar com você aqui, velho. Ah, a Elise tá sem flash, nós matamos ele. Ó, o Kogu apareceu o bot. A Elise tá no bot side, é? A Elise tá no Krug dela. Ó, matou, 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 matou. Que merda, hein? Vamo no auto-ataque mesmo. Tô colando, tô colando. Aqui. Beleza? É meu. Beleza, garoto. Tem um Ard, tem um Ard aqui, tem um Ard. Se tiver, é God, que eu já, ó... Ó, o Lux, ó, o Lux aqui, ó, o Lux aqui, ó, o Lux aqui, ó, o Lux aqui. Ó, o Lux aqui. Consegue dar um insect nela, Desica? Na próxima wave, vamo ver. Nossa, cara, aquele bom, que vagabundo. Ó, então toma. O pode tentar a bot lá, mano. Nossa, perfeitinha. Foi perfeitinha, é. E aí, vocês tão lá no drag, hein, velho. Quer ultar, Desica? Eu não, eu tenho um Lent. Eu não tenho um ult. Aqui onde eu tô, não tem um Ard. A visão, vou dar visão. Nós pode brigar depois, hein? Ó, o Kog, ó, o Kog, ó, o Kog, ó, o Kog. Eu chego rapidão aí, o Galinho tá descendo. Tô colando, hein? Mata, 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 mata. Tem uma Lux aqui. Matou aí? Pra caralho, velho. Tem uma Lux perdida aqui. Ô, milho, milho, milho. Todo peidado. Deixa eu pegar aquilo aí, deixa eu pegar aquilo aí. Peraí, peraí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Só falta 82 kills, mano. Foda esse maluco aí. O foda é esse, né, velho. O boneco dele que é foda, velho. Mano, daqui uns 6 minutos eu consigo matar ele, velho. Ô, deixei ele fodido. Eu não consegui ultar, mas dá bom. Legal, legal. Volta, 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 volta. Foi bom, só de matar ele tá bom, velho. Ó o Golt que o cara pegou. Ô, deixa não, deixa não matar o parceiro. Loco. Deixa não, deixa não, arrebenta ele. Beleza. Ô, vou pegar o caout do ult da Lux, Ziggi. Cuidado. Vai na boca aí pra ficar maluco. Talvez eu tento um grab aqui, ó. Já tô descendo pegar a tenta, tá cheio de wave. Não, fiquei fudido, fiquei fudido. Fiquei fudido, fiquei fudido. Saiu? Caralho, garizão. Ó, galeou. Batou. Aí eu pego, pego, pego. Pode ser esse aí mesmo, ó. Beleza, galera. Ainda leva a torre. Caralho. Muito bom, velho. Muito. 21x21. Bem disputado, hein, mano. Tem muito dano nele, velho. Caralho, velho. Você vem? Vambora. Tem que matar e vazar, mano. É você, velho. Se matar tá bom, velho. A tua tá de boa. Boa. Caralho, o Kog é embaçado, né, velho? Pô, o Shura vai ter tudo, hein, mano. Acho que nós lutamos agora. Sim, sim, eu tô partindo, velho. O foda é que se eu engajar é o bom, mano. Milho, milho, milho. Elise. Me tomaram dano, legal. Não, eu vou aqui, não. Tô colante. Não tô ainda, não tô ainda. Tô chegando. Que merda, velho. Ó, dá pra lutar agora, Spar. Eu não vou poder engajar, não, viu, galera. Eu só aperto R mesmo, velho. Mano, tinha que ter um boneco do nosso time pra engajar, viado. Um tanque. Ó, ó, o mid, ó, o mid, ó, o mid, ó, o mid. É louco. Tá parindo. Ai, ó, eu não consigo apertar um botão, velho. É um 6 agora. Pô, o Shura tá batendo, hein, mano. Eita, caralho. Nice. Eita, pô, barão vale, né? Tem que ajudar ele a sair, coitado. Ah, deixa eu fazer, eu posso até me matar em cima. Mas tá bom, eu peguei ainda. Tá vendo, galera? Eu vou engajar e eu vou morrer, viado. Engajou, morreu. Tem que pegar o heavy mid, então, hein. Ó, o mid, ó, o mid, ó, o mid. Ó, deixei fudido. Não tenho o heavy, não tenho o heavy. Tá, cuidado, Vieno. Ai, Vieno, você foi sem nós, Vieno. Ó, o Kog bot, o TTP, dá pra lutar, dá pra lutar. Só sai, só sai. Ó, e o Kog tá na bot? Ah, o milho é muito forte, mano. É, mas é isso que você tem que fazer, Vieno. O control, está perto. Tá lá, lá, o Shura, lá, o Shura, lá, o Shura, lá, o Shura. É vocês o dano. Ai, o Kog tá de ladinho aí. Tira o heavy só, o Gali. Na bolota. Vai ter que ser, vai ter que ser. Bom, GG não é não, mano. O Gali tem que ficar vivo aí. Deixa sair, Nib. E aqui, é isso que eu tenho pra fazer, né, mano? Tá, vamos tentar dar um posicionamento pro Shura, lá, ó. Deixa umas guardas da hora. Eles estão nesse mato, viu? Tá todos ali, não põe a cara, não põe. Aí, ó, sabia. Ah, mentira. Mentira. Beleza. Vai batendo, vai batendo, vai batendo. Ai, o Kog tinha as olhos, Iado. Pô, seu reseto, véi. Tá bom, tá bom, sai vivo só. Vai voltar, esse é G mid, Dennis? Parece que é, véi. Se ele morrer, mano, vou voltar aí. Tô incomodando, véi. Pô, mano. Tenta limpar o wave, o foco é o wave. Cuidado com o dobro dele. Nossa senhora, bicho. Ixi, ficou fodido. Mata o Vieno, mata o Vieno. Tenta limpar, tenta limpar. O Kog, o Kog. A wave, a wave, a wave. Ah, o Kog tá focando o wave, véi. Ó, eu tiro os minion um pouco. Wave, wave, wave aqui, wave, wave, wave. E aqui, picão? Vô, Galinho, vô, Galinho. Ai, ninguém limpa a wave. Vô, Galinho. Caralho, eu vou matar geral, porra. Vai, Galinho, vai, Galinho. Beleza. Tem um sonho, galera. Socorro. Tem um sonho. A Toy ficou viva, mano. É isso, véi. Falta 67 kills, galera. Puta merda. Ai, eu pego, hein? Pega, pega. Ai, Lux, ai. É o C, né, Laís? Vem cá, Laís. Vem cá, Laís. Conversar com o Ti. Nossa, fica meio estranho. Pô, start esse barão. Que ele tá rupiado, senhor. Ficou legal. Vamos, Laís. Iiii, fiquei fodido. Ajuda, ajuda, ajuda. Pega, pega. Era nosso barão. Não morre. Ah, fiquei fodido, mano. É vocês aí. Nossa, galera. Pô, o Shura fez uma mini história ali. Vieno, é você e você, mano. Vamos aprontar, galera. TPI, TPI. Só tenta roubar, tá? Não vamos lutar, não. É só tentar roubar. Acho que a gente não luta mesmo, não. Vai, vai, vai. Vai, 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 Vieno. Vieno, 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 Vieno. Boa, Vieno, caralho. Tira o wave, tira o wave. Ai, sim. Vão pra base. Eles ficam puto, eles ficam puto, cuidado. Vão pra base, vão pra base. Corre, corre, corre. Ficaram puto, ficaram fodidos. Estão loucos, eles estão loucos. Ficaram fodidos, ficaram fodidos. Ficaram fodidos. Vai, segundo pro meu ultimo. Sai, 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 sai. Ai, mano. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Ah, o Kog é foda mesmo, velho. Vai, vou matar ele. Puta, velho. Tira o wave, desigual, para o wave, para o wave. Calma, calma, calma. É louco, mano. Mano, ele tinha flecha ainda, velho. Matei, 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 na fut. Ai, NT. Calma, calma. Falta 66 kills, falta 66 kills. Chegamos, chegamos mó perto. Dá FF, caramba, galera. Dá FF, dá FF, dá FF, dá FF, para eles ganharem sozinhos. Ai, mano, eu não tô seguindo, hein, galera. Não, NT, mano, NT. Será que o problema foi o Silas, aí? Dá FF, dá FF. Legenda Adriana Zanotto